Veja, esse ano, nós já surpreendemos muita gente, muita gente, que achava que a gente só ia crescer em ano 8, é 2,2% a mais, é mais crescimento do que muitos países. Nós vamos gerar 2 milhões de empregos só mais esse ano. O que a gente está percebendo é que o dinheiro começa a aparecer. A nossa obrigação é arrumar dinheiro e é fazer esse país crescer, porque se ele não crescer, não tem emprego, se não tiver emprego, não tem salário, se não tiver salário, não tem consumo, se não tiver salário, emprego, consumo, o país está na bancarrota. Esse ano, nós vamos chegar a 100 bilhões de superávit, ou seja, só de superávit a gente vai conseguir 100 bilhões. Esse dinheiro vai começar a surtir efeito, essa jabuticaba vai começar a florar e daqui a pouco a gente vai estar colhendo, porque nós temos projetos, nós temos as estruturas e instrumentos para poder financiar e nós temos credibilidade internacional.